Música Ô Meloso, Meloso Tem alguma coisa aí pra nós? Por aqui mesmo, por aqui, por aqui Pode ser pela frente mesmo Deixa eu ver aqui, não, opa É isso aqui mesmo, ah tá certo Ah tá aqui É o pessoal que já está ligado No nosso programa É o nosso Robério Da Ceci É Luciano Correia É a dona Ana Rita Lá do Santo Antônio É o Barreto Colchões É o Zico Costa É também o professor Ludwig Também está ligado na gente Chico Melodia É o meu Gerson Andrade Que muito se esforçou pra que esse programa acontecesse Amiga Adolfo Sato Tem o Adolfo É aquele outro É a minha amiga Mônica Paz A Núbia E a grande O meu grande braço Direito que foi a nossa Jane Se fosse Jane Tazana estava lascada De banda a banda Ô Joaquim está ali com o dedo no fóli Ô Joaquim Essas músicas que nós encerramos O bloco anterior Estão Fazem parte Do seu próximo CD Sim Foi um popo É um popo Do grande cantor Bully Bully Que é um cantor de samba de roda Da Bahia Que nós estaremos gravando Nós estaremos gravando agora O nosso próximo CD Já tem nome o próximo CD? Ainda não Ainda não? Um belo nome É um belo nome Ainda não Gostou do xixe? Gostou do xixe? Ô Joaquim E vamos então Dar mais uma catucada Nessa sanfona Vai ser o que agora? Música morena Que está sendo bem executada Aqui em Sergipe Pernambuco E Bahia Que é uma composição minha Aliás Aliás De altíssima qualidade Muito agradecido Mete o dedo na sanfona Por favor Se morresse de amor morena Eu morria de paixão por você Sinto falta O meu corpo sente frio Quando a lua eu espio Uma festa de São João Sinto falta O meu corpo sente frio Quando a lua eu espio Uma festa de São João Tá tocando a nossa música Tá doendo o coração Todo mês de junho chove Pois São Pedro se comove Com a minha solidão Tá tocando a nossa música Tá doendo o coração Todo mês de junho chove Pois São Pedro se comove Com a minha solidão Ô morena Essa canção é pra você Ô morena O meu corpo te espera Ô morena Minha grande alegria É depois de um belo dia Em teu colo descansar Ô morena Essa canção é pra você Ô morena O meu corpo te espera Ô morena Minha grande alegria É depois de um belo dia Em teu colo descansar Vai fazer Um cafuné bem direitinho Morena Te dar um beijo Com carinho Morena Um cafuné Bem direitinho Morena Te dar um beijo Com carinho Morena É depois de um belo dia Eita musicão Muito parabéns Eu acho O meu amigo Cruz Só pra Ilustrar Que aquela frase Aquela frase poética Que o Joaquim criou É todo mês De junho chove Pois São Pedro se comove Com a minha solidão É bonito mais né Uma bela Um quadro Um quadro Escrito É isso E deixando de conversa Cruz pra lá Já falei com ele Vou falar agora Com meu amigo Alberto Marcelino Papudo e companhia Da banda Balança Eu E aí Alberto Tudo bem? Tudo bem Bom dia a todos Estão assistindo aí A abertura desse programa Maravilhoso Isso Maravilhoso Ainda não sabe Vamos ver se o povo aceita É o primeiro O primeiro O primeiro que nós O Joaquim Pode sentar aqui Você faz parte Da família Aqui Quando vem pro café Aqui pode tudo Aqui pode tudo Ô Alberto Você Você é um cabo Impetuoso Um cabo que tá sempre Procurando fazer Procurando trabalhar Você tá com Dois projetos Que me constam É O forró do canal E Vou falar igual Clemita Bota o microfone na boca Isso mesmo E E Também O projeto de um DVD Para o final de ano Exato Há quantas andas Cada um desses seus projetos? Primeiramente Falando sobre o canal do forró Que fica aqui no No fundo da escola técnica E acontece todos os sábados A partir das 17 horas É um projeto que a gente Tá desenvolvendo pra Pra termos um espaço Após o período junino Pra gente não ficar Por exemplo O coroné Que gosta muito de forró Quando passa o São João Vai pra fazenda Porque não tem forró Manter a chama acesa É Tem que manter a chama acesa Então a gente Nós nos unimos A vários amigos forrozeiros Estamos desenvolvendo Todo sábado tem uma Programação nova Um revezamento De artistas Com a permanência Do Balança Eu Que tá fazendo Todos os sábados Por causa também Da preparação Pra o DVD A gente já usa O canal do forró Como um ensaio Pra o DVD Muito bem E o DVD Tá programado Pra ser gravado Quando e onde E como as pessoas Podem colaborar Podem participar De alguma forma Pode colaborar Da parte financeira Que a dificuldade É muito grande É um custo muito alto Joaquim E os companheiros aqui Artista plástico E músico Sabem que É muito custoso Fazer um trabalho Autoral Dentro do estado De Sergipe Eu creio que em todo o Brasil Mas aqui A dificuldade É muito grande Pra qualquer um Então Você que gosta Da música Sergipana O DVD Vai ser Vai conter Apenas músicas Sergipanas Inclusive Viola de fita Do nosso amigo Joaquim Ferreira Da casaca de couro E várias outras Bacamartada De Neufontes Do Cambo dos Pretos Vai ter Tô doido Tô doido Tá sob análise Ele tá na clínica Agora E mandar um abraço Para os amigos Vaqueiros Do sertão Aboiadores E os sertanejos De modo geral É que bancada A doutor Tem um cara de doutor Embora seja o primeiro Já estão sintonizados Doutor Diógenes Barreto Com a sua esposa Doutora Dizelda Sargento Paz Doutor Seabra Gente de Altenso Com uma qualidade Que mais Doutor Henrique Batista Esse é mesmo Esse também tem que ser Doutor Humberto Batista Também Doutor Evenor Doutor Evandro Senna Doutor Evandro Senna Doutor Evandro Senna É tanto doutor Que gosta de ouvir As coisas Do nosso sertão Da nossa vida O Alberto Marcelino Gosto O Alberto Marcelino É bonito demais Nome de cantor De aboiador Graças ao meu avô Então Alberto Você daria para dar Uma palinha Em uma das músicas Do repertório Do Balança Ieu Daria Você pode cantar aqui mesmo Ou pode se levantar Se quiser ir para lá Aqui quem manda A primeira eu canto aqui Primeiro eu canto aqui Então falando Só um pouco sobre Tirar as garrafas da frente Pode ser Tirar as garrafas da frente Daqui a pouco tem Sem café Se quiser Tem as canecas ali Daqui a pouco A gente toma café E falando sobre o DVD Vai ser gravado Dia 7 de dezembro A proposta A ideia O local que a gente quer É na nossa comunidade No centro de criatividade Ali na Concha O Custo Achei legal Na Concha Acústica E de qualquer maneira Também resgatar Isso está parado Não vamos também dizer Que está parado A Concha está Sob intervenção Sob interdição Mas a Concha Tem que estar parada Quem não A pessoa A Concha andando pela Tem razão Tem razão Pela rua ali Que está de cara Com a Concha É verdade Mas as atividades Que estão estagnadas Gostou? Isso, isso Português clássico Mas eu tive uma boa notícia Pouco antes de chegar aqui Tive uma boa notícia Que vai estar sendo iniciada A obra De parte elétrica É coisa rápida Que segundo Isaac Galvão Tem para fazer ali E vai ser realizado Em tempo hábil Para que a gente possa Realizar esse sonho Então vamos rezar Para São Galvão E suas pílulas mágicas Gostou, gostou, gostou Então Gostou do xixi? Deu tom para mim E depois sem buraco Vamos cantar a Sucena Uma música nossa aí Que vai estar no nosso DVD Vamos lá Balança eu No Café do Coronel Quando eu lembro lá do meu regaço Pedaço de chão Onde o sol amuou Terra rachada Onde água era ouro E o verde o tesouro Que ali não brotou Não esqueço Que a vida Tão triste Sofrida Difícil E nunca me abalou Mas o amor De uma bela menina De mim se aproxima E o matuto arriou A Sucena pequena Morena Olhar que venena O matuto e o doutor A Sucena tão mega E serena De mim não tem pena Mas sei meu amor A Sucena pequena Vamos cantar coronel Que veneno O matuto e o doutor A Sucena tão mega E serena de mim Dubla, dubla, vai Oh, saudade não tem cor Oh, só espinho sem cor A esperança voou Oh, e o tempo parou Oh, eu rodou Oh, saudade não tem cor Oh, só espinho sem flor A esperança voou E o tempo parou Essa é uma das questões não, coronel Ah, mas continue Pode continuar Mais um pouquinho Pode continuar E você continua E nós vamos dizendo Que não sai daí não E a gente daqui pra pouco Volta com mais café Coronel A Sucena 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 Obrigado.